Senhor Deputado, como se vê em matéria de consideração, o senhor finalmente fez a pergunta que queria fazer e que andava a procurar criar um risco para procurar obter uma resposta que depois colocasse em contradição com um despacho preferido por dois membros do meu governo. Eu, apesar de tudo, advoguei o número de anos suficiente para conhecer essas técnicas de barra. Mas uma das razões pelas quais deixei de advogar e preferi o debate político é porque sempre achei que o debate político se podia fazer com outra franqueza e outra frontalidade. É por isso, senhor Deputado, a única coisa que lhe tenho de dizer com toda a franqueza é que desconheço, como aliás deve imaginar, o despacho preferido pela senhora Ministra do Mar e pelo senhor Ministro do Trabalho, mas a existir esse despacho e a dizer o que diz. E confiando eu em qualquer um dos dois, certamente o despacho está bem. Muito obrigado.